Vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou explicar agora as atividades de casa. Abram o manual na página 6, por favor, onde tem o título Adição e Subtração de Números Decimais. Vamos lá. Adição e Subtração de Números Decimais. Sexto quesito, a gente já viu isso no caderno, né? A gente já praticou muito isso no caderno. Se o pai de Marina, comecei, tá? Se o pai de Marina pagou R$ 214,30 em cada ingresso e comprou dois, quanto ela pagou no total? Faça o cálculo utilizando o quadro a seguir. Então, vocês vão somar. Se o ingresso é R$ 214,30, quanto é que dá dois ingressos? Vocês vão fazer o cálculo e colocar a resposta aqui no final. O pai de Marina pagou, ou você pode colocar, ele pagou R$ 200,00, entendeu? Página 6, eu estou explicando. Sétimo quesito, o pai de Marina, no dia em que comprou os ingressos para a corrida, também comprou o ingresso de um jogo de futebol, no valor de R$ 81,40. Qual o valor ele gastou ao todo nesse dia? Vocês já vão ter descoberto aí, quanto foi que ele gastou com os ingressos, não é isso? E aí vão somar o valor que vocês encontraram no sexto quesito, mais o valor de R$ 81,40. Presta atenção, esse sétimo quesito, você tem que pegar o valor que você encontrou no sexto quesito e somar com R$ 81,40, viu? Tem que pegar a resposta do sexto e somar com o do sétimo. Página 7. Página 6, só tem essas duas contas aí. Página 7. Oitavo quesito. Emerson não sabia que, ao comprar o ingresso de Marina, poderia ter solicitado um desconto no valor de R$ 14,10, por ela ser criança. Se o desconto tivesse sido aplicado, quanto ela teria pagado pelo ingresso da filha? Faça o cálculo utilizando o quadro a seguir. Prestem atenção, vocês vão tirar o desconto do ingresso para a corrida, certo? O ingresso da corrida não é R$ 214,30? É. Vocês vão ter que tirar desse valor o desconto de R$ 14,10. Vocês vão fazer uma subtração. R$ 214,30 menos R$ 14,10 do desconto. E a resposta, onde tem um Rzinho aqui embaixo de resposta, aí vocês vão escrever. Ele teria pago o valor de... Aí coloca o valor que vocês encontraram. E aí, vem aqui, ó. É a questão do trato que a gente tomou aqui, 4,3,3 e 1,2. Em que quesito você tá, Mica? Não, pega essa falta aí. É uma subtração, Micael. Você vai pegar o valor do ingresso da corrida. Eu acabei de explicar. Não, porque a gente não vai ficar. Hoje a gente não vai ficar. Senta aí, Micael. Olha, qual é o valor do ingresso? Não é R$ 214,30. O ingresso não custa esse valor. Sendo que, por ela ser criança, ela tinha um desconto de R$ 14,10. Então, de R$ 214,30, você vai tirar R$ 14,10, que é o desconto. Entendeu? O desconto é em um ingresso, que é o ingresso dela, por ela ser criança. Nono quesito. E a... Oi? É verdade que a criança tem um salário solo, só que a mãe que fica... Oi, diga. É verdade que a criança tem um saláriozinho. Um saláriozinho. Pra poder comprar os lanches, essas coisas. Só que a mãe que fica pra comprar os lanches, né? É, quem ganha? Ó, a criança que ganha, vamos supor, pra sua família. A mãe usa pra comprar as coisas pra própria criança, né? Entendeu? Pra lanche, pra ajudar na escola, pagar a escola. Então, quem ganha um valor, a mãe utiliza esse valor pra próprio filho, né? Pra gastar com o próprio filho. Viu, Gabi? Nono quesito. Na compra do ingresso para o jogo de futebol, se o pai de Marina tivesse pagado com o cartão de crédito, ele teria tido um desconto de R$ 5,60. Qual seria o valor pago pelo ingresso com desconto? Quem lembra qual é o valor do ingresso do jogo de futebol? Olha, o da corrida, o ingresso da corrida é R$ 214,30. Agora, o ingresso do futebol é R$ 81,40. Então, desse valor, R$ 81,40, vocês vão tirar o valor do desconto, que é R$ 5,60. Então, vocês vão armar aqui no nono quesito o cálculo. R$ 81,40, menos R$ 5,60 do desconto. Viu? Porque aí é o ingresso do futebol. No oitavo quesito, é o ingresso da corrida. Então, por isso que vai ficar R$ 214,30, menos R$ 14,10. Entenderam? Quem é que quer falar? Eu tenho aqui, estou com dúvida. Vida, silêncio. Esses quadradinhos verdes. Esses quadradinhos verdes do lado, onde a gente é para fazer a franca, ele é utilizado para ajudar em alguma coisa que a gente vai precisar? Esse quadradinho do lado, ele está dizendo como você vai fazer. Primeiro, subtraia os centésimos. Como não é possível subtrair seis décimos de quatro, isso aí vocês já sabem. Quando armar o cálculo, vocês já sabem que tem que começar a responder por aqui. Quando tem um número que não dá para tirar, a gente tem que pedir emprestado. Tudo isso vocês já sabem. Você que sabe fazer a subtração e adição, aqui do lado que ele está explicando, é o passo a passo como calcular. Mas isso aí vocês já sabem. Tanto somar, como subtrair. Entendeu, Arthur? Página 8. Página 8. Atenção, quinto ano. Amanhã vocês chegam com o livro sem responder, porque diz que não soube fazer. Mas aí que a dona explicou a tarefa. Quem não consegue fazer é porque está brincando e conversando na hora da explicação. Vocês sabem que o livro de vocês vale nota. Só ganha nota completa. Quem está com o livro todo completo, respondido. Então, prestem atenção para responder em casa. E a pergunta é que é o livro que é a tarefa. Que juro. Vamos lá. Página 8. Pessoal, eu vou parar de explicar, tá? Página 8. Vamos verificar a sua compreensão. O décimo quesito diz assim. O pai de Marina aproveitou que estava na internet e comprou mais alguns produtos. Observe-os a seguir e responda. Qual foi o valor total gasto na compra? Ele comprou uma calça por R$ 99,88 e uma camisa, por favor, escutem a explicação. E uma camisa por R$ 157,99. Vocês vão armar o cálculo, somar aí o preço da camisa com o preço da calça para descobrir qual foi o valor total gasto por ele nessa compra. Décimo primeiro quesito. Realize as operações a seguir. Tem o símbolozinho do caderno. Vocês vão pegar o caderno de matemática, armar esses cálculos e responder. Lembrando que a casa decimal que estiver vazia conflete com zero. Vocês têm esse conteúdo aqui no caderno. Lembram disso? Que vocês fizeram a anotação e eu coloquei vários cálculos para vocês armarem e responderem. Se tiver dúvida, esqueceu, vai lá no seu caderno, procure a anotação que a gente fez que você vai lembrar. Casa decimal que estiver vazia, completa com zero. Na adição e na subtração, vírgula fica embaixo de vírgula. Todas no mesmo lugar, na mesma posição. Tem tudo isso anotado no caderno de vocês. Então, vocês vão armar, responder no caderno de matemática. Décimo segundo também é para ser feito no caderno, não é para responder no livro. Que tal você elaborar um problema envolvendo a operação de adição ou subtração? Vocês é que escolhem. De números decimais. para isso, utilize as imagens a seguir. Depois, troque seu caderno com o colega para que ele resolva o seu problema e você o dê. Nesse caso, não pode trocar. Estamos vivendo uma pandemia e nós não podemos pegar o material do colega. Certo? Então, você vai elaborar um problema e você vai responder esse problema. o teste vai precisar com o trabalho de poder de dia. Certo? Vocês, atenção, vocês vão elaborar o problema e vocês vão responder. Não precisa trocar caderno com ninguém porque a gente não pode estar tendo contato com o material dos outros, tá bom? Página 9, nós fizemos na classe. Página 10, é de casa. Coloque aí na página 10. Página 10. Suponha que, ao comprar os ingressos, Urbano e seu pai tivessem obtido um desconto de 40 reais no valor total da compra porque estavam pagando em dinheiro. sabendo que o preço sem desconto seria 214 reais e 30 centavos para cada ingresso. Quanto gastariam comprando a vista? Vocês vão armar o cálculo no livro e responder. Terceiro, que é Zico. Pessoal, terceiro, para que o pagamento à vista aconteça, qual é a condição principal? Eu expliquei aqui na sala. Para pagar à vista, é preciso o quê? Ter o quê? O dinheiro na hora. Isso é preciso ter o valor do produto na hora da compra. Tá? Então, a condição principal para um pagamento à vista é ter o valor do dinheiro na hora do pagamento. Tem que ter o valor total, total do produto na hora do pagamento. Ou seja, dinheiro em espécie? Isso, isso. E na hora do pagamento, tem que especificar que esse dinheiro tem que ser na hora do pagamento. Tá bom? Tem que estar com o dinheiro todo. O quê? Pois. Agora, tem uma dúvida. Quando a pessoa vai usar o dinheiro e quer comprar uma passagem para viajar para outro lugar e vai de avião, eles compram. Podem comprar à vista? Pode. Pode. Pode passar no cartão de ideia que pode pagar para o dinheiro. Pode escrever na hora. O quarto que existe e o quinto é para responder oralmente. Não precisa escrever. sexto quesito, vocês vão anotar no caderno de vocês de matemática. Tá bom? Página 11, a gente fez na classe. Página 12, também. A última de casa é a página 13. Ó, vocês vão preencher esse quadro aí. Bom, o número decimal decimal e a leitura do número. Prestem atenção. O primeiro que tem aí é a fração 23 milésimos. Como é que se escreve 23 milésimos com o número decimal? Usando vírgula. Então, vocês vão colocar 23 milésimos usando vírgula. E ao lado, vocês vão escrever como se lê. 23 milésimos. 23 milésimos. É só escrever por extenso, ok? Aí, a segunda fração. A segunda fração é 4 milésimos. Tá em forma de fração. Ao lado, vocês vão colocar com o número decimal. Ou seja, usando vírgula. Foi o que mais a gente fez hoje na classe. Coloca 4 milésimos usando vírgula. E ao lado, você escreve a leitura. 4 milésimos, ok? Quinto e último. Lembram que Tia Adana explicou esses cubinhos. O cubo grande representa a parte inteira. O cubo grande antes da vírgula. A placa representa um décimo. O décimo. A barrinha representa o centésimo. E o cubinho milésimo. Tia Adana, aqui só tem o cubo grande, a placa e os cubinhos. não tem a barra. Se não tem a barra, a gente coloca zero. Porque não tem nenhuma barra. Então, eu vou colocar 2,0. Não é isso? Aliás, aqui, 2,3,0. Porque não tem a barra. E 6, porque são 6 cubinhos. Ok? Então, vai ficar 2,306. Entenderam? Chegamos ao final da nossa aula. Boa atividade de casa para todos. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. 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 Tchau.